E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui tentando fazer sem cortes ou com quase nenhum corte. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o quadrinho A Revolução dos Bichos, onde eu citei a obra do George Orr em quadrinhos, adaptado pelo Odir. Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser dar uma olhada. E aí me surgiu a ideia de fazer um vídeo mostrando algumas adaptações em quadrinhos que eu tenho aqui. Conversando com um amigo meu que recentemente fez uma visita para mim aqui, para a gente aqui na minha casa. Ele não é muito partidário das adaptações em quadrinhos, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a adaptação em quadrinho é bem legal para instigar pessoas a procurar a leitura depois do livro em si e tal. Eu não acho que ler só o quadrinho é bom, ou seja, eu acho que tem que conferir a obra, acho importante conferir a obra, principalmente quando é uma obra clássica. Mas eu acho que a adaptação em quadrinho pode inclusive instigar novos leitores, pode formar novos leitores. Porque eu parto do princípio que grande parte dos leitores desse país, por exemplo, foram formados com o Maurício de Souza. Eu sou um deles e eu já ouvi várias pessoas dizendo que começaram a ler por causa do Maurício de Souza. Então, já que quando somos crianças pegamos esses tipos de quadrinhos, quadrinhos de banca e de séries infinitas aí, por que não ler também algumas adaptações em quadrinhos de livros importantes? Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu tenho aqui. Vou começar só mostrando, não vou fazer nenhuma resenha sobre esses quadrinhos, porque eu li alguns e outros ainda não, porque tem uma pilha enorme de livros. Mas a ideia aqui não é ficar resenhando, mas sim apresentando para vocês. E se você trabalha com crianças, com jovens, se você é professor, se você trabalha na área de educação, ou se você tem filhos, sobrinhos, filhos de amigos e quer indicar, não só crianças e jovens, mas também adultos que queiram conferir. Eu acho bem legal se você quiser apresentar esse vídeo ou pegar um quadrinho desse tipo e mostrar para a pessoa. Acho que é bem legal. Para quem já acompanha o canal aqui, ou quem acompanha canais literários, boa parte do que eu vou mostrar aqui, praticamente tudo já é de conhecimento de vocês. Mas de repente, se você ainda não conhece, alguma coisa quiser conferir, basta dar uma olhadinha aí, tá bom? Vamos lá. Então vou começar de novo mostrando aqui, só apresentando A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Vou mostrar rapidamente cada um dos livros, fazer algum comentário a respeito rápido de alguns outros, porque esse aqui tem vídeo, né? E mostrar um pouco da arte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá vendo? A arte do Odir aqui nessa adaptação foi muito bacana. Tem o vídeo na descrição aí, e eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse tipo de quadrinho aqui, que é um formato um pouco diferente, tem um trabalho feito, acho que é a pincel aqui, enfim, não entendo das técnicas. Um outro que eu vou mostrar para vocês é um quadrinho também de um clássico, que é a do Idiota, da adaptação de um livro do Dostoiévski. O autor aqui dessa adaptação é o André Diniz. Eu também vou fazer resenha desse quadrinho aqui, então não vou dar muitos detalhes dele agora, mas o tipo de traço dele você vai ver que é completamente diferente daquele que eu mostrei anteriormente. E é interessante isso, né? Eu vou mostrar vários quadrinhos, cada um com um artista diferente, então você vai ver que a técnica de narrativa, a distribuição dos quadrinhos, o traço, a forma de adaptar é bem diferente. Isso que eu acho interessante. Tem muita gente que subestima a arte dos quadrinhos, eu acho que quadrinho é um tipo de narrativa extremamente forte, extremamente potente. Então esse aqui é um quadrinho que tem poucos balões também, e é bem bacana, mas obviamente ele não vai substituir a obra clássica do Dostoiévski, que é o Idiota. Bom, vou mostrar um outro clássico aqui, que é do Conrad, Joseph Conrad, o Coração das Trevas. Esse aqui é um quadrinho sinistro, ele é adaptado pelo Aniango e Mayrowicz. Não conheço esses artistas aqui de nome, mas ele é publicado pela editora Veneta. E olha como é diferente esse também, ó. Como é uma história bem sinistra, que envolve bastante suspense e violência, inclusive, ele tem essa atmosfera bem dark, assim, bem soturna, né? E conta a história de um livro clássico também, o do Joseph Conrad. Olha só que imagem maravilhosa essa daqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre as biografias aqui dos autores, ou da sinopse, mas são livros clássicos, pra quem quiser conferir, só dá uma olhadinha aí no Google, você vai ter a sinopse de cada um desses livros. Esse aqui fala sobre a exploração na África, sobre o tráfico de negros, é muito forte esse livro aqui, muito legal. Outro que eu vou mostrar pra vocês aqui, é o Na Colônia Penal, de um autor que eu gosto muito, que é o Franz Kafka. Esse aqui também publicado pela Companhia das Letras, no selo Quadrinhos Nascia. E ele foi adaptado pelo Silvain, Riccardi e o Mail, ou Mael, né? E esse é uma história, ele é bem fininho esse aqui, porque na Colônia Penal é uma novela do Kafka, curta, quase que um conto. E esse aqui é bem interessante, esse aqui eu já li, é fantástico. Você vê aqui que a paleta de cores é bem em tons pastéis, pra mostrar essa atmosfera kafkiana, complicada, quase que surreal, né? E conta a história de uma colônia penal, obviamente, que tem uma máquina que executa os condenados, mas antes de executar os condenados, ela imprime com agulhas, com pontas afiadas, a pena do condenado nas costas. Então, aqui com essas onomatopeias aí, ela trabalhando. Eu não quero dar spoiler, porque o conto é curto, né? Mas é muito interessante, e o conto do Kafka é fantástico. E eu vou mostrar também, também, da companhia, porque eu, como tenho uma parceria com a companhia, eu faço muitos pedidos de quadrinhos de adaptação, adaptados pra companhia, que eu gosto bastante desse estilo de quadrinho, que é o Estrangeiro, adaptação do livro do Albert Camus, né? O filósofo, o escritor Albert Camus, esse foi adaptado pelo Jacques Ferrandes, Ferrandes, o Jacques Ferrandes, que conta que é a adaptação do livro do Camus, esse aqui já com um estilo bastante diferente, cheio de detalhes, é muito legal. Essas adaptações eu acho muito interessantes. Deixa eu mostrar a capa de novo aqui. Às vezes eu não me detenho muito na capa. E o Estrangeiro conta a história de um rapaz que vai pro enterro da mãe, meio apático, assim ele descobre que a mãe morreu, e nessa viagem que ele faz pra acompanhar o enterro da mãe, ele acaba se envolvendo numa briga e mata um muçulmano. Se eu não me engano é um muçulmano, né? Eu não me lembro. Não é spoiler porque isso acontece logo no começo do livro, e no começo da história também. Aqui ele acompanhando o cortejo da mãe, que as pessoas não entendem porque ele não se emociona, ele é totalmente apático a tudo que está acontecendo. Então ele é condenado, ele vai a julgamento, ele é preso e tal. Olha só que quadrinho bacana. Ele vai a julgamento e aí o livro se desenvolve em cima desse julgamento, em cima da filosofia, em cima da vida, a respeito da vida, desse condenado, enfim. É bem interessante. Agora eu vou mostrar uma adaptação de um livro nacional bastante aclamado também, que é o Dois Irmãos, do Milton Ratum, adaptado aqui pelos irmãos Fábio Mun e Gabriel Ba. também da companhia, nesse caso aqui. Não são todos da companhia, mas muitos são da companhia. E esse livro, o livro do Milton Ratum, conta a história de dois irmãos, irmãos gêmeos, que são separados na juventude. Um deles vai para a Primeira Guerra, Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, e o outro fica e conta a história do conflito e das diferenças desses dois irmãos, da personalidade, da família. Também é uma adaptação, esse aqui é um traço bastante característico dos irmãos Ba e Mun, que nem o Mutarelli diz, os irmãos Bum. É bem interessante também. Esse aqui eu estou lendo porque vai haver clube de leitura na livraria que eu trabalho, eu sou mediador do clube, e o pessoal está lendo o livro, e eu não sei se alguém também está lendo o quadrinho, ou quis ler o quadrinho para poder somar na discussão lá, trazer outras nuances ou outra percepção da história. Também vou mostrar um aqui, que ele é bem fininho também, uma adaptação bem rápida, esse aqui visa um pouco mais a parte didática, escolar e tal, que é a Ilha do Tesouro, do Robin Louise Stevenson. Esse aqui, ele não está dizendo quem é que fez a adaptação, deve estar dizendo aqui dentro quem são os artistas da adaptação. tem o apoio da Unesco, eu acho que agora, ele está aqui como Del Prado, a editora, mas eu acho que agora ele é publicado pela LITM. É uma coleção grande de adaptação em quadrinhos, eu só tenho esse aqui, e conta a história famosa de piratas e aventuras sobre tesouros e alto mar, do Robert Louise Stevenson. Para vocês terem uma ideia, muitos filmes sobre piratas, sobre busca de tesouros, sobre batalhas navais, são inspiradas nesse livro aqui, no caso, no livro do Robert Louise Stevenson. Um clássico também, e é bem legal, esse aqui é um pouco mais didático. Bom, essas são as principais adaptações diretas de títulos que existem, os livros e tal. Agora eu vou mostrar para vocês, umas adaptações livres de quadrinhos, né? São inspiradas em alguns autores, em alguns textos, em alguns contos, mas tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando. Então vamos lá. Vou começar aqui com Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Esse aqui ainda é inspirado no livro diretamente, inclusive pelo que está dizendo aqui na introdução, na própria capa aqui, é uma graphic novel autorizada pelo Ray Bradbury, que é o autor das Crônicas Marcianas, um dos escritores de mais produção que o século XX já viu, ele escreveu muita coisa, ele escrevia freneticamente. Eu li um livro dele sobre o ato de escrever, chamado Zen, o Zen e a Arte da Escrita, que tem link aqui na descrição com uma resenha que eu fiz dele. Desculpa. E ele era, né? Ele já faleceu, ele era um cara bastante autoastral, frenético e agitado. É bem interessante. E aqui eu li a pequena introdução dele aqui. Ainda não li as Crônicas que estão aqui nos quadrinhos, porque esse aqui eu confesso que eu tenho vontade de ler primeiro o livro. E eu sempre recomendo, se você vai conferir as duas obras, o interessante é realmente ler primeiro o livro em si, a obra original, né? Mas esse aqui você vai ver que ele já tem uma outra pegada totalmente diferente. Vou pegar uma outra página aqui interessante. Mas são as adaptações. Esse aqui tem mais diálogos, obviamente. Tem imagens espaciais, né? Coisas futurísticas, ficção científica, enfim. O Planeta Vermelho aparece, obviamente, em todas as Crônicas. E ele é adaptado pelo Denis Caleiro. Então, se... Eu não vou falar... Como eu disse, eu não vou ficar dando detalhes sobre os artistas aqui especificamente. Mas, caso eu venha fazer resenha de alguns desses que eu ainda não fiz, aí eu vou passar as informações detalhadas. Esse aqui tem bastante diálogo e é bem interessante. Então, aí eu faço as indicações dos artistas e tudo mais. Bom, vou mostrar um outro aqui que eu ganhei de uma amiga que trabalha comigo, livreira que trabalha comigo, a Ju. Obrigado, Ju. Se você estiver assistindo aí, um beijo pra você. É o Deuses Americanos. Uma adaptação de um livro do Neil Gaiman. Só que esse aqui, na verdade, é o primeiro volume, tanto que tá aqui, ó. Serão vários artistas, inclusive o Fábio Moon, que tá citado aqui, que é ele que faz, inclusive, a orelha aqui dessa obra, ele vai ser um dos artistas que vão desenhar pra essa série de quadrinhos baseado em Deuses Americanos. Que, inclusive, tem a série, né, se eu não me engano, é da HBO, não tenho tanta certeza se é HBO ou se é Amazon. Mas tá aqui, Deuses Americanos também, um quadrinho inspirado no livro do Neil Gaiman. Eu não sei exatamente, me corrijam aí se eu estiver errado. Acho muito bonita essa imagem aqui, ó. É totalmente surreal, né, pós-moderno. O Neil Gaiman, pra quem conhece, pra quem já viu alguma coisa dele, olha aqui as imagens interessantes aqui, ó. Eu gosto muito desse tipo de arte. Pra quem conhece o Neil Gaiman, por exemplo, com Coraline e outros, né. Olha que interessante. Esse aqui também é uma adaptação bacana de uma obra do Neil Gaiman. Outra adaptação interessante, agora sim, mais especificamente sobre as adaptações livres, eu vou mostrar dois quadrinhos aqui de um mesmo autor, que é o João Pinheiro, um publicado pela Devir, que é o Kerouac. Acho muito bonita essa capa também. Aqui a quarta capa também, muito legal. Vai contar a vida aqui, um pouco da... É uma espécie de biografia aqui, quadrinizada do Jack Kerouac. Foi um grande escritor americano, nos anos 50. Escreveu o que eles chamam de literatura bitnique, que era uma literatura marginal. Você vai ver aqui, por exemplo, olha, desenhos extremamente detalhados. Imagina a dificuldade de se fazer esse único desenho e ainda adaptá-lo pro roteiro do quadrinho. Então, a gente tem que respeitar realmente esses quadrinistas, porque são trabalhos excepcionais, com uma dedicação incrível. Então, esse aqui vai contar um pouco da vida nômade, né, do Jack Kerouac. Kerouac viveu perambulando pelos Estados Unidos nos anos 50, escrevendo, enfim. Tem filmes, vários filmes que relatam essa vida dele. Inclusive, tem um aqui, ó, O Pé na Estrada, que é um dos... Acho que é só na estrada, né, o título do livro dele. Me corrija se eu estiver errado. Que virou filme. O Walter Salles, inclusive, adaptou Wonder Road, né, que é bem interessante. Então, aqui é uma adaptação da vida do Kerouac. A outra, que eu gosto mais, é a do William Burroughs. Também do John Pinheiro. Esse aqui foi publicado pela DeVir, e agora aqui ele está sendo publicado pela Veneta. aqui o Burroughs também é dessa mesma trupe aqui, dessa mesma galera beatnik da época, mas ele já tem uma pegada também mais sombria, mais surreal, mais viajada, mais psicodélica, acho que é a palavra certa. Então, daqui, você vê que o traço já é um pouco mais parecido, obviamente porque é o mesmo autor aqui do quadrinho, né. E ele vai fazer uma mescla aqui, nesse caso aqui do Burroughs, ele vai fazer uma mescla de algumas coisas do Burroughs misturada com um livro chamado Naked Lunch. Eu tenho esse livro aqui, comecei a ler, preciso terminar, ele está meio parado no meio, mas é baseado numa viagem totalmente psicodélica. O Burroughs usava muita, muita, muita droga na época. Inclusive, tem um filme que o título em português é Mistérios e Paixões. É um filme baseado no livro Naked Lunch. Acho que esse título tem nada a ver, mas enfim, aquelas adaptações brasileiras. Quem quiser, dá para encontrar aí pela internet. E o último que eu vou mostrar aqui é o Delírios Cotidianos do Bukowski. Na verdade, o livro não é dele, o livro é desenhado pelo Matias Xustais, não sei como é que pronuncia aqui, é da LPM. Então, está aqui, baseado em alguns contos do Bukowski, ou Bukowski, fiquem à vontade. Esse aqui tem um traço bastante poluído, bastante complexo e denso, mas são baseados nas maluquices. Esse aqui eu tenho que tomar um certo cuidado em mostrar, porque o Bukowski era meio, não muito pornográfico, muito explícito, inclusive, então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Então vai mostrar esse submundo do Bukowski, vai mostrar os subempregos que ele tinha, as bebedeiras, as mulheres e tal. Aliás, tem uma imagem aqui, essas imagens aqui, por exemplo, esses desenhos que aparecem aqui no começo, se eu não me engano, são os desenhos do Robert Crumb, que desenhou algumas coisas do Bukowski, inclusive esse aqui, eu não sei se esse aqui é uma adaptação dele em cima de desenhos que foram feitos pelo Crumb, esse aqui inclusive é capa de um livro da LPM chamado Hollywood, do Bukowski, enfim. Então é isso que eu queria trazer para vocês, trouxe algumas adaptações que eu tenho aqui de livros que são adaptados direto para o quadrinho e adaptações de livre inspiração, livre adaptações e de artistas e de contos de determinados escritores. Eu queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham, vocês já leram essas adaptações, se concordam, se discordam, vamos deixar uns comentários aí e a gente pode conversar a respeito, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, se inscreva se você não inscreveu, ative o sininho lá para continuar recebendo as notificações do canal, beleza? Obrigado, um abraço galera, tchau, tchau. Tchau, tchau.